Alexandre de XR300 Vou fazer o teste de ride aqui na XR300 A moto está bem leve Estamos no C.E.T.H. Honda Centro de Treinamento Honda Aqui em Recife Estruturou Moab Estou olhando para o painel Estou procurando o indicador de marcha Muito leve a moto Show de bola Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Gamou na XRE, viu? Que eu vi. Tchau, tchau. Eu senti um pouco de falta de torque comparado com a XRE. Vou fazer as manobras aqui na segunda marcha. O instrutor é bem ágil. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.